Agora trabalhar, ir à luta, estudar para vencer na vida, isso esses estudantes da Universidade Federal de Santa Maria nunca fizeram e nunca farão, porque sempre dependeram da mesada do papai, da mamãe. Se o Brasil dependesse desse tipo de jovem, seria um caos, seria o país mais fracassado do mundo. Vai lá comprar maconha, comprar cocaína do traficante que trafica armas para dar para bandidos. Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que foram protestar, viva Lula, Lula lá. Vocês são a vergonha, a escória do mundo, vocês têm que viver no lixo, no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. Seus coitadinhos é o filme Tropa de Elite, sabe o que aconteceu? Olha o filme 1, pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinhos, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que têm grana, merecem. E se eu for um filme para fazer um filme, entre as portas e os caminhos. E se eu for um filme? E se eu for um filme? Obrigado.